Música 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 Ação, oi câmera E... Ação! Música 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 Professor Música Música Vai, assar o meu Deus! Assar o meu Deus! O que é isso aí, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ação, vai! Ação, vai! Ação, vai! Minha primeira partida foi em busca de um sonho, mas para alcançar esse sonho foram necessárias outras partidas, até que um dia ele virou realidade. E a partir daí surgiram novos começos, vieram mais partidas e novas conquistas. E hoje, quando meu maior sonho está perto de se realizar, eu vejo que ainda posso ir muito além.